Se você estiver pensando no seu marido, a Bíblia vai te dizer como pode duas pessoas andarem juntos, se não está tendo uma concordância. A Bíblia vai te dizer que a última resposta é do Senhor, ele fala assim, eu acabei de falar até agora, em Mateus 18, 18, por se ligar, se vir na terra, será ligado no Senhor, então assim, ele não está ligado no céu, como é que você quer ter compromisso com ele? A Bíblia vai me dizer, eu tenho compromisso com quem tem comigo, eu tenho compromisso com quem tem comigo, eu sou o caminho, a vida, a verdade, quem põe a mão no arado, não é de olhar para trás. Aí eu quero te dizer, mas irmão, meu marido foi embora, esquenta não, olha por ele, dobra o seu joelho, dobra o seu joelho, olha por ele, que ele vai vir quebrado, ele vai vir quebrado, moído, mas ele vai ser remetido pelo poder da palavra, ele vai ser remetido pelo poder da palavra, ele vai ser renovado pelo poder da palavra, ele vai ser restaurado pelo poder da palavra, sabe por quê? Porque Satanás, nos últimos tempos, está entrando fazendo revolite, está entrando fazendo bagunça, está entrando fazendo disforme, seja relacionamento, seja na área espiritual, seja na área sentimental, mas eu quero deixar algo para você esta noite, eu vim lá no São Geraldo, para falar algo profético, que vem da parte do Senhor. Ainda Deus realiza sonhos, ainda Deus escuta, os meus braços vão estar encolhidos, os meus ouvidos vão tampar, porque não posso aclamar, é só aclamar, recebe, quem pega recebe, quem procura acha, minha porta se abre, Jesus na porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Mas Jesus passou no deserto, sim, passou no deserto, mas havia algo interessante para o João Batista, que alguém vai te dizer, que ele alimentava de gafanhotos e mel, se o peste, ele morreu, Ivan? Sim ou não? Não. Por quê? Por quê? Porque Deus tinha que honrar a gente. Por Deus. E deserto é lugar de aprendizagem, deserto é lugar de fortalecer, deserto é lugar de você orar mais, deserto é hora de você buscar mais, não é hora de você parar, Deus fala assim, marche, 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 e quando você começa a marchar, E aí, a Bíblia vai te dizer, que Deus não está procurando, cantou, ele está procurando adorador, adorador, em espírito, em verdade, em espírito e em verdade. Mas irmão, Jesus ficou 40 dias no deserto, sim, ele foi provado 40 dias no deserto, mas a Bíblia vai falar com ele, que o café não chegou a perder, ele pode dizer, se tu és filho de Deus, algo que essa pele vire bom. E eu falo, não só de pôr que beira o ouro, mas sim de toda palavra que procede à boca do Senhor, de toda palavra que procede à boca do Senhor, então se é o Senhor, irmão, você tem que ir buscar, a Bíblia fala assim, a minha dovelha ouve a minha voz, e quando você ouve a voz do Senhor, você vai clamar, e algo sobrenatural tem que acontecer. O meu Deus é o de outro, é o de hoje, vai ser daqui a terra, daqui a terra, e para sempre, eu sou o homem, o bófano, o princípio, o começo e o fim. E quando você começa a falar, irmãos, Ei, irmãos, O meu patrão mandou embora, Se você foi mandado embora, O homem fecha uma porta aqui, Mas Deus abre dez portas ali. Se você foi mandado embora, a glória é Deus, irmão. Mas irmão, eu estou com um carro de dívida. Sim, se Deus permitiu isso na sua vida, é porque está atrapalhando você vir na igreja. Porque tudo que te atrapalha a vir na igreja não é de Deus. Porque quando Deus provém, Quando Deus provém tudo para você, Ele prepara tudo do jeito que não atrapalha. Então, você fala assim, Nós, irmão, é tão fácil falar assim, Quanto a panela cheia, Falei, ei, com as panelas vazias também, Deus fala. Lembra daquela viúva? Que o profeta chegou lá. Lembra? Deus provém. Porque a Bíblia vai falar assim, Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, Deus levanta um homem Para tirar o povo do deserto e aquela Moisés. Então, eu falo assim, Moisés, toca na rocha. E Moisés vai, devido a muita opressão daquela multidão daquele povo, Bateu na rocha de conforça. Só que, presta atenção, irmão. Ele só bateu na rocha. Aí, Jesus teve um particular com ele. Vem cá, Moisés. Vamos subir para o monte. Vem aqui. Leva Moisés, lembra? E fala, Vem, Moisés. Deus mostrou para ele A terra. Mas ele não pôde entrar. Ele não pôde entrar. Por quê? Porque endureceu o coração, Ouviu a multidão, Mas também, mas muita opressão. E ele bateu na rocha, irado. E a Bíblia vai nos dizer Que Deus chama Moisés. Ele vê a terra prometida, Mas não entra. E Deus rola Moisés. Lá no Mó de Arembra. Aí eu quero te dizer Que, ainda que você ache Que está tudo difícil, Não me preocupa, não. Porque o crente que não passa a prova Não é crente, tem algo errado. Porque o crente tem que passar a prova, Tem que passar no deserto. E Deus manda dizer, Ainda para você se derrubar. Fala para ele. Passará no fogo e não se queimará. Vai sobremigir e não vai afundar. Porque quando você vai com Jesus, Tudo acontece. Quando você põe Jesus no caminho, No começo, no princípio, Ele fala assim, ó. Primeiro, ô pioneiro, É a mesma coisa. Buscar o meu rei. Que a vossa justiça, Você não acreditará. A crente. Sentada. E quando você começa a buscar a Deus, Algo sobrenatural tem que acontecer. Ô glória a Deus. Quando você fala, Senhor, está difícil. Jesus fala, não, meu filho, Você aguenta mais um pouquinho. Você aguenta. Vai deixar. Você aguenta, Porque Deus não te dá uma cruz Que tu não possa suportar. Tudo é passageiro. Só aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho Que tu vai ver o teu poder. O poder de Deus. Mas, irmão, eu tenho poder? Eu te mostro que eu tenho poder. Vida, pessoal. Eis que eu te dou poder, Autoridade para pisar em copas, De repente fazer obras maiores do que a minha. No meu nome. Mas você vai fazer isso no nome dele. Você tem que ter duas coisas. Você tem que ter duas coisas E fazer isso no nome dele. Primeiro, Dobrar o teu joelho e orar. Segundo, Clamar. Terceiro, A Bíblia vai te dizer, Mateus 18, 18, Tu se ligaste aqui na terra, Se na letrada do céu. Então você tem que ficar ligado Em teus 24 horas. Aleluia, Jesus. Daniel tomava a corra de 40 provisas. 40 provisas, pastor. E orava três vezes por dia. Tem irmão que está dormindo, Está até babando, sonhando, E não ora meia hora. Depois daquilo que Deus trabalha. Mas Deus assim, Deus tem hora que aperta o cinto, Não importa o irmão. Quando você começa a buscar mais. Porque quando você começa a passar no deserto, Você começa a jejuar. Quando você começa a passar no deserto, Você começa a orar mais. Quando você começa a passar no deserto, Você vem mais na igreja. Aí sabe por quê? Porque a Bíblia vai te dizer assim, Não precisa subir lá no monte, Falar atrás de profecia, não. Não precisa ir lá atrás de outra igreja, O irmão está revelando, O irmão está revelando, não. Sabe por quê? Porque a maior revelação é a palavra. A profecia vai acessar. A profecia vai passar. Mas passa a céu, passa a terra. A minha palavra não passará. Irmã, fica de pé você, de máscara. Segura pra trás. Põe a mão no coração, né? Como você chama? Carina. 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 Presta atenção. Quando eu falava assim, ó. Passa a céu, passa a terra, Mas a palavra não sei o jamais, pá. Sará. Sará. Eu vou te dizer o que isso me revelou aqui. E fala pra Carina. Fala pra Carina. Que eu ainda, Eu não, é Deus. E eu ainda realizo sonhos. Meu Deus. Sabe por que que tá mudando a falência pra você? Porque tem três dias. Tu falava assim com Deus. Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Presta atenção, Carina. Deus manda te dizer assim. Olha. Tem três dias, mulher. Que tu tá tripulada. Tu tá preocupada. Tu tá angustiada. Tu tá triste. E vou mais fina ainda. Deus fala assim. Fala pra ela. Que quando ela ligou a televisão. A nalabra sumirrária. Ela viu uma pregação. A nalabra sépia. A nalabra suliândara. E você ouviu aquela pregação. O Senhor manda te dizer desta forma. Eu ainda realizo sonhos. E pra você ver que Deus realiza sonhos. Eu vou. Ele manda te dizer assim. Faz assim com a sua mão. Ele manda te dizer assim. Aline, né? Carina. Carina. Ei. Eu vou te dar. Mas você vai ter que pagar um preço caro. Porque eu que sou o Deus que faço e desfaço. Porque tu fez um juramento com Deus. A nalabra sumirrária. E ele manda te dizer. Carina. Recebe nas tuas mãos. Porque tu pediu duas coisas a Deus. Para o Senhor. Eu quero entendimento. Eu quero sabedoria. E Deus vai te dar entendimento e sabedoria. Mas. Você vai ter que fazer. Aquilo que Deus tocou no seu coração. Porque tu orava a Deus e falava para o Senhor. Eu não quero mais. Eu não quero mais. É o Senhor que vai tocar. E o Senhor está tocando. Põe a mão aqui. Aqui. Deixa direita aqui, irmã. O Senhor manda te dizer. Que a partir de hoje. Esta dor que estava de você. Não está mais. Vai curta. Vai ser. Está sendo curada. Pelo poder da palavra do Senhor. E Ele manda te dizer. Desta forma. Três dias para trás. Tu estava sonhando. Só com pesadelo. Mas o Espírito de Deus. Manda te dizer. Que está abrindo a tua visão espiritual. E tu saberá que é o Senhor. Porque tu fala. Senhor. Eu já não aguento mais. Eu quero montar meu próprio negócio. Eu quero que o Senhor entre. Porque quando o Senhor entrar. Na lavaçoecaia. É o Senhor que vai guiar. Então agora. Deixa Deus te guiar. Porque quando você deixava. Outro guiar não dava certo. Mas agora você deixa guiar. Vai dar certo. Barão do seu lado aí. Os meninos aí. Quando você chama. Guilherme. Guilherme. Ele é tão certo. Como vi. Meu Deus. Tu nem pensava em quem de hoje. Quem te trouxe hoje aqui foi ele. Me manda assim a falar. Guilherme. Guilherme. Eu sou o Deus. Que entra dentro do teu coração. Porque eu começo a enxugar tua lágrima agora. Se crer nisso. Feche os olhos. Tu acha que Deus não conhece. Enquanto tu estava na tua casa. Orando a Deus. O meu pensamento. A malabaçoecaia. A qual tu falava assim. Quando Deus. Muda minha história. Muda meu quadro. Muda minha vida. Eu já não sei mais o que fazer. Mas o Senhor manda te dizer. Dessa forma. A malabaçoecaia. Está desmanchando. Você é desmanchado hoje. Esta noite. Uma obra. Que foi feita. A malabaçoecaia. A malabaçoecaia. A tua madeira. A malabaçoecaia. A malabaçoecaia. A malabaçoecaia. Restitui os sonhos. E projeta a vida dele. Ei. Abre seu olho. Um minutinho. Faz assim. Hoje. Hoje. Deus manda te dizer. Que está fechando a si. Dura. Dura. Sabe por quê? Ele está fechando a si. Dura. Eu vou falar. A obra que eu estava saindo. Do beco. Eu pude ver. As malabaçoecaias aqui. Uma aqui. E outra aqui. Só que Deus manda te dizer. Fala para ele. Que eu ainda. Começo a tocar nele. Fala para ele. Eu vou agabarçoecaia. Ele manda te dizer. Que está separando você. De três pessoas. Ele manda te dizer. Vou repetir de novo. Está separando você. De três pessoas. Que está a jurar de morte. Não fica perto. Essas três pessoas. Porque essas três pessoas. Já estão juradas de morte. Mas Deus está te dando. Ligamento. E eu mando eu te dizer. Hoje. Hoje. Que dia que eu falei? Hoje. Que dia que eu falei? Hoje. Eu mando eu te dizer. Que quando tu levantou. De manhã. Ele estava. No teu quarto. E você começava a pedir. Deus. Deus me dá a livra da minha. Andar lá. Bato subitado. E tu falava. Você tem hoje. Eu não aguento mais. Enche. Enche meu coração. Pai. Tira essa mágoa. Essa tristeza. Essa angústia. Aná lá. Bato subitado. O irmão. Abraça ele. Abraça ele aqui. Abraça ele aqui. É forte. Abraça. Abraça. Pode abraçar. Abraça ele. Abraça ele. Pode abraçar. Porque eu não vejo um irmão abraçando. Eu vejo agora Deus. Tocando no coração dele. Eu vejo agora Deus. Enxugando as lágrimas. Eu vejo Deus. Aná lá. Bato subitado. Alá. Abraça. Restituir inabalado. Fala com ele que eu ainda é ali no sonho. E ele saberá que eu sou Deus. A vida dele. Aná lá. Bato subitado. Fala com ele que eu tenho livramento hoje para ele. Deus te deu livramento hoje para ele. De carro. Mas Deus manda te dizer que está restituindo. Para morrer a glória do Senhor. Amém. Amém. Você crê? Amém. 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 Oi irmã. Como é que você chama irmã? Glória a Deus. Aleluia. Você. Glória a Deus. Fica de pé. Aleluia. Você consegue fazer assim com sua mão? Glória a Deus. Faz para outra. Então pega a sua mão direita. A mão direita. Bonitinho. Olha só. Quando eu olhava para você o Espírito estava assim. Fala para ela. Eu estou com ele a minha garganta. Eu estou torcendo muito. Mas tem um louvor que mexe muito com tudo. E ele fala assim. Dessa forma. Eu navegarei. No oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. É assim que Deus manda te dizer. Dessa forma. Continua com a mão do seu coração. Porque tu não veio a tua hoje aqui. Ele manda te dizer. Ramalabá subcalabrachai. Fala para ela. Fim. Que esta noite. Eu estou donando o coração. Puro e espírito inabalado. Fala para ela. Que ainda que venha muitas coisas ruins na vida dela. Eu sou um Deus que cura e liberto. Fala para ela. Que eu ainda realizo o sonho. Fala para ela. Que quando ela estava no quarto dela. Deitada no travesseiro. Que ela olhava para o dedo. Ela começava a chorar. Perguntando o Deus. Onde é que ela estava errando. Onde ela estava acontecendo. Mas Deus manda eu te dizer. Não. Sou eu que faço. Fala para ela. Que sou eu que faço. Eu trabalho. Eu opero. Fala para ela. Que eu estou restituindo. Fala para eu estou renovando. Fala para eu estou capacitando. Fala para ela. Que esta noite. Eu estou donando ela. Um coração puro e espírito inabalado. E ela saberá. Que eu sou o Deus da vida dela. A malabá subcalabra. Porque derramarei sobre ela. O Espírito do Senhor. Esta noite. Na sua casa. A malabá subcalabra. Fala para ela. Eu falei com ela na palavra. A alegria foi tanta. O gozo foi tanto. Mas esta noite vai ser diferente. Eu vou restituir. Eu vou parar com ela. E ela saberá. Que eu sou o Deus da vida dela. A malabá subcalabra. Mas Deus manda eu te dizer. Que ele começa a enxugar toda lágrima. Toda lágrima. A vida que você chora a noite inteira. Amanhecer virá o calardão do Senhor. Assim manda dizer. O Deus do Senhor. Ai, a subcalabra. Acabou não. Fica de pé. Fica de pé. Um minutinho. Fica de pé. Deus me revelou. Outra aqui. Fica de pé. Fica de pé. Acabou não. Mas tu saber que é Deus. Vem cá, escala. Rapidinho. Eu vou traduzir. Eu não estava lá. Mas a escala estava. O Espírito estava lá. Esse cara não estava lá não. Mas está vendo essa mão aqui? Passa aqui nela. Essa dor vai sair agora. Meu Deus. Meu Pai. Eu peço ao Senhor que vai agora na casa dela. Ele tira toda a dor. Todo cansado físico. Começa agora a tirar essa dor. Pai, envia o arcanjo lá na casa dela, no quarto, na sala, na cozinha. Ela vai deitar e não vai sentir essa picada e essa dor. Porque pelo poder da palavra, é o Senhor que está curando. Não é eu. É o Senhor. Não é escala. Mas que faz a mão da escala. E dá tua mão poderosa. Assim diz o Senhor. Irmã, você está sendo humilhada. E mais Deus manda te dizer. Fala pra ela. Eu que restauro ela. Eu que removo ela. Eu que a faça. Ainda tem muitos levando a conta da tua vida. Desde o ministério. Não preocupa não. Porque não está fazendo diferença. Se está incomodando, está fazendo diferença. Assim Deus manda te dizer. A última aí, ó. De branquinho. O que que tem pé? Um minutinho. Vou terminar, viu pastor? Ele manda te dizer. Que está te curando. Ele manda te dizer que está te curando. Está enxugando tua lágrima. Quem te trouxe você nesse exato momento aqui. Foi o Espírito Santo. Abraça ela lá, irmã. Em nome de Jesus. Que Deus está operando o coração dela. Deus está tirando toda a mágoa. Toda a tristeza. Toda a angústia. A lábora subcaia. Deus manda te dizer. Fala pra ela. Fala pra ela. Que essa angústia. Essa opressão. Vai cair por terra. Porque hoje. Eu restoro a minha serva. Eu renovo. Eu restituo. A lábora subcaia. Olha. A lábora subcaia. Deus manda te dizer. A lábora subcaia. Ontem. Por volta de 11 horas e 40 minutos. Deus começa a te dizer. Então, a tristeza é um grande teu coração. A lábora subcaia. Mas Deus manda te dizer. Que entra agora. Com providência na tua casa. Eu posso contemplar pela fé. Um anjo passando com a espalha de fogo. Lá na tua casa. Dando livramento. Porque ela ia sair morte. Mas Deus manda te dizer. Que está dando vida. E vira com a mudança. Assim manda te dizer. O teu Senhor. Mas vamos você saber que é Deus. A lábora subcaia. Deus manda te dizer. Que Deus cabelo estava caindo. A partir de hoje. Não vai cair mais. Esta obra já caiu por terra. Esta obra. Já caiu por terra. Porque a ordem de Deus está. Tem que operar. Se Deus não operar. A lábora subcaia. Tu estava até pensando. E ir para o negócio de cabelo arrumar. Mas Deus manda te dizer. Não. Seus cabelos não vão cair. Porque eu toco na tua raiz. Do teu cabelo. Assim manda dizer o meu Senhor. Mas o mistério não é esse não. O mistério que Deus me revela aqui. Sabe por quê? O mistério é que ela pegou um óleo ungido na casa dela. E passou no cabelo e começou a cramar. Olha o Senhor. E a Bíblia vai me dizer. Que quando nós cramos. Algo sobrenatural tem que acontecer. E Deus manda dizer. Fala para ela. Que eu estou restituindo. Tudo aquilo. Que o inimigo tentava parar. Eu estou restituindo. Tudo aquilo. Pelo poder da palavra do Senhor. Amém irmão? E para você que vê que Deus está falando irmão. Eu vou fazer do jeito que ela dava Senhor. Eu vou fazer. A irmã estava andando na rua. Irmão fez assim. Quase. Que a irmã ia torcer o pé. Só que Deus manda te dizer. O inimigo tentou. Mas não conseguiu. E Ele manda te dizer. Que começa a desembaralhar duas cascavel. Duas copras. Sobre as tuas pernas. Todas as batadas da perna pesada. A naraba sua e caia. E Deus me mostra que é boa. Fala com ela filho. Ela andava parecendo que ela estava carregando um peso nas pernas. Mas Deus manda te dizer. Eu estou curando agora. Pelo poder da palavra. Para você saber que eu sou o Deus. Da sua vida. E eu ainda é ali nos olhos. Este é meu Deus. A Bíblia vai nos dizer. Que quando você. Age. Através da tua fé. Sobrenatural acontece na sua vida. E muito. E Deus está agindo. E falando para as pessoas aqui. Que hoje. Tu não vai sair do mesmo jeito que entrou. Porque hoje. Deus trouxe eu aqui. Para me falar para vocês. Que Ele ainda realiza sonho. É só gravar. É só buscar. É só olhar. É só sejuar. Toma o joelho. Toma o joelho. Aleluia. 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 Abraça ela. 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 Abraça. Deus está mandando abraçar. Abraça. É a abraça que ela quer. Ela falou assim. Eu só quero um abraço. Ninguém me abraça. Eu quero um abraço. Ninguém me abraça. Jesus. Abraça ela. Abraça. O Epito Sérgio tá falando abraçar Abraça, é tá passando prova Tá passando dificuldade Mas abraça ela É o Epito Sérgio aqui, filho Fala pra ela Eu abro as portas pra ela Eu abro, fala pra ela, filho Olha o coração dela Mas a Subecaia Também é dela E manda dizer a Malaba Subecaia Eu ainda tô tocando Eu ainda tô realizando A Malaba Subecaia Tu pensava esta noite Em pegar tuas malas e sumir Não, tu vai ficar lá É lá que Deus vai te honrar É lá que Deus vai te honrar Tu vai ficar lá Eu vou pegar minha roupa Eu vou pegar minha malha e vou sair Não, tu não vai sair Não é hora Tu vai te honrar lá Sabe por que que tu vai honrar? A Malaba Subecaia A Labra Sérgio Tu falou se eu vou na igreja Olha, você vem Você vem começando com Deus lá pra cá No pensamento Eu vou na igreja De Deus não falar comigo hoje Eu saio Eu saio Eu saio Mas Deus manda te dizer Não, é hora de sair É hora de orar É hora de dobrar o joelho É hora de buscar A Malaba Subecaia Quem vai ter que sair É aquele demônio que tá Problemando com a vida Ele vai ter que sair É aquele Aquele que devão com teu nome Aquele que devão com tua vida Mas a Bíblia vai me dizer Aquele que devão Aquele que é Isabel Tá devolando até mentira Com teu nome Mas Deus manda te dizer Paraguai Eu não vou ser mais humilhado Eu não vou ser mais humilhado A Malaba Subecaia E manda te dizer Fala pra ela Que eu tô tocando E tô abrindo o próprio negócio dela O próprio negócio dela Deus tá te dizendo Que vai estar abrindo Um próprio negócio pra você E você vai ver Que Deus opera Trabalha na sua mina Vou falar Olha Tu tava na tua casa Hoje no almoço Mas Não, meu Deus Eu tenho que falar isso Vou falar Tu tava na tua casa Quando tu pegou um prato de comida Não, meu Deus Tu pegou um prato de comida Quando o Senhor Tô tendo força De engolir essa comida Mas quando essa menina Olhou pra você Mãe O que que você tem? Deus vai Anar A Malaba Subecaia Você olhou pra ela E começou A Estrecer Sem mais sementes E começou a chorar Só que Quando você tava chorando Deus manda te dizer Fala com ela Que é o Espírito Santo Intercedendo Com o gemido E desprevindo Anar A Malaba Subecaia Tu ainda não saiu De lá por causa dela Mas Deus manda te dizer Que vai te honrar Glória a Deus Amém Aleluia 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 Irmão Seguia azul Pode ficar sentado Aleluia Seguia azul Deus manda me dizer Se não é Nessa cara Fala pra ela Filho Eu estou tocando Na coluna dela Daqui Deus mostra Daqui, daqui, daqui até aqui, eu vou lá, repete o começo, hoje, Deus, cura a minha coluna, esta noite, eu vou dormir, bem, por causa, do poder, da palavra, de Deus. Pergunte aí, se a coluna está doente, pergunte. Essa coluna está doente, irmão? Glória a Deus, glorificada, vamos nos pergunte. Aonde está, meu Deus, algo tem que acontecer. A pastora, eu não vou chamar irmão Pérez, irmão Pérez, fala, eu falo, eles me chamam de irmão Pérez, eu não peço para pregar, os pastora, eles me chamam, vai lá, irmão Pérez, meu bocão, eu falo, irmão. E aí E aí E aí Obrigado.